Bom, pessoal, boa tarde. Vamos dar início ao webinar do StudMapper. Bom, o StudMapper é a nova solução do DataMine que vai possibilitar fazer o mapeamento geológico de face subterrânea. Bom, a versão do StudMapper está na 1.0 e vamos lá. Bom, meu nome é Eliana, eu vou conduzir a apresentação desse webinar. Um breve contexto sobre a história do StudMapper. Então, é uma receita de solução lançada dia 10 de abril, para ser mais específico, a versão release. É um desenvolvimento novo, né? Feito com vários geólogos experientes de diferentes países, com o intuito de tentar sistematizar, criar um produto bem específico. E é um trabalho que ainda está em progresso. Bom, eu vou falar um pouco sobre a introdução, para a gente começar a entender o que a ferramenta pode me ajudar. O objetivo da ferramenta, uma apresentação e as considerações finais. Bom, apenas visualizando aí dentro do range de produtos que a DataMine já possui, o StudMapper, ele entra aí na parte de aquisição dos dados e ele vai estar inserido aí nessa etapa, tá? Bom, o StudMapper, o que seria o StudMapper? É um aplicativo inteligente para mapeamento focados em tarefas, tá? Então, a gente tem um ciclo de atividades e a gente vai cumprindo elas. Ele é projetado para dispositivos móveis, portáteis, por exemplo, o tablet, e também o desktop. Ele armazena os dados de mapeamento em um banco de dados simples de configurar e é bem flexível, tá? A interface é bem intuitiva e o compartilhamento de dados e processamentos, então, você tem mais autonomia, não é tão controlado. Ele é construído em cima de uma plataforma de DataMine Studio, então, ele é mais um integrante da família Studio, tá? E para quem já é usuário de outras ferramentas, é um ambiente bem familiar. Para quem não é, também vai ver que a interface é bem intuitiva, já de acordo com essa distribuição do software de Rimbos, então, as ferramentas têm ícones, então, torna o fluxo de trabalho bem direto. O objetivo da solução é o mapeamento baseado em tablet, né? Para a gente estar substituindo de vez o uso do papel. Também, a partir dessas informações coletadas, né? Com o uso de uma caneta no tablet, eu posso estar refinando ou inserindo outras informações no mesmo projeto usando um computador, né? O mapeamento é fácil e ele é simples e as ferramentas são bem intuitivas, tá? A exportação dos mapas obtidos e a criação de relatórios também é bem dinâmica e eu tenho uma integração com esses dados para poder fomentar o uso dessas informações para a criação de outros modelos ou atualização de modelos, ok? Bom, então, de modo geral, ele tem um fluxo de trabalho simples, que seria a preparação do campo, né? Então, assim, a configuração, a pré-configuração desse banco de dados do que eu quero mapear no campo, levar isso para o tablet e começar a mapear na face, né? Dentro da mina e depois eu tenho esses dados reproduzidos para o meu notebook e esse refinamento pode acontecer dessa forma, tá? Então, a configuração para ir para a mina é simples do tablet, a etapa de mapear não necessariamente precisa de estar já referenciado já, então, eu posso fazer isso depois, se tiver, né? Claro, se é opcional. E a exportação e apresentação dos dados de uma forma simples, né? Então, esse fluxo aí você consegue capturar a informação na mina, levar isso para o seu notebook, para o seu computador e continuar fazendo esse trabalho. Bom, então, para fazer a etapa de pré-campo, eu posso estar inserindo no projeto furos exploratórios, desenho da mina, wireframes, até faces que já foram mapeadas, eu posso estar usando também para ajudar a guiar ou para direcionar ou para ser consulta também, tá? Então, a qualquer momento, você pode estar voltando nesses outros templates que foram mapeados e pode estar consultando. Bom, na face, no momento de mapear, eu vou estar basicamente captando, capturando os polígonos, né? Então, eu vou conseguir mapear as gritos através dos polígonos, vou definir contatos, esboço, notas, incluindo o número de amostras, você tem essa, pode estar inserindo um campo de comentário também, então, várias informações aí que são interessantes para estar ajudando, né? No processamento das atividades depois e terminando esse relatório quando estiver de volta para o escritório. O mapeamento pode ser feito sem ou com background e as fotos podem ser carregadas a qualquer momento. Um exemplo do mapeamento usando o tablet, né? A interpretação aí de uma estrutura, a inserção das informações. Como eu disse no início, ele é configurado a partir de um banco de dados bem simples, né? Então, quando esse banco já é importado de algum banco existente, então, você tem as definições de litologia usada na mina, dentre outras informações que são interessantes, você automaticamente já possui essa lista suspensa, então, possibilita, no instante que você mapeia o polígono, você já insere a lito que você, né? Está classificando esse polígono com a lito específica. Os recursos de litologia, estruturas e alterações de intemperismo são bem personalizáveis. Os recursos são específicos, né? Que são armazenados nesse arquivo XML. Vou mostrar um exemplo. Os esboços e comentários também podem ser desenhados no tablet, usando a caneta. Da mesma maneira que seria, né? Se estivesse usando um papel tradicional. Georreferenciamento das informações. Então, eu tenho disposto as telas de mapeamento, onde eu vou estar colocando, vou colocar se eu estou mapeando frente, se eu estou mapeando lado direito, lado esquerdo, e eu tenho um ambiente 3D. Então, eles podem estar integrados, eu posso fazer esse desenho todo no ambiente apenas do meu mapeamento, depois eu vou levar essa informação no ambiente 3D para estar coincidindo, para ver a localização, onde que isso vai estar inserido, né? Na wireframe que eu estou trabalhando, enfim. Então, tem a possibilidade de fazer por um ponto, por dois, uma linha de orientação, então é bem interessante. Aí, a partir do momento que ele estiver de referenciado, tudo que é mudado na sua tela de mapear, já automaticamente vai aparecendo na 3D, bem integrado, então te possibilita ir acompanhando tudo que está fazendo. Bom, no escritório, eu posso estar usando esses dados para refinar, para apresentar isso de forma bem interessante, onde eu crio um template, vou colocar disposto aí, face, lado direito, esquerdo, topo, em um contexto geral. Então, eu posso estar traçando aí níveis de contato, e como que está essa orientação, isso. Além de estar colocando, nesse exemplo aqui, está focando bastante nas fotos, né? Eu posso estar com esse desenho, já com essa parte, esse esboço todo já digitalizado, com uma hachura específica para cada litro e tal, que torna um trabalho bem apresentável. Além do uso do PDF 3D, né? Então, eu posso estar fazendo isso no Plot, e usando o PDF 3D, ou a qualquer momento, durante a atividade mesmo, estar mapeando, eu preciso de mandar isso para alguém, exporta o PDF 3D, outra pessoa consegue abrir, consegue visualizar o trabalho. Ainda, né, com essas informações no escritório, é possível estar usando os dados para estar colocando, por exemplo, no nosso software de modelagem, que é o Estúdio RM, então, a partir dessas orientações, ou dessa string, né, identificada no campo, eu posso estar usando ela como um ponto, como uma string auxiliar para a criação de wireframe, então, eu posso estar usando ela para colocar, por exemplo, na nossa ferramenta V-Modeling, então, vai colocar ele como se fosse um direcionador, né, para conduzir o trend aí, que tem a camada para a geração desse modelo implícito. Bom, então, ele vem com essa ideia, o Estúdio Mapper, de ser um pacote completo de ferramentas para o geólogo, né, que precisa de decenamina com frequência e fazer esse mapeio aí das estruturas e dessa frente de lava. Bom, então, eu consigo usar furos existentes, wireframes, strings, o que tiver no meu alcance, para poder estar inserindo e consultando isso durante o tempo que eu vou estar coletando essas informações no campo, essas consultas, né, do tablet, do que eu já tenho de informação pré-existente, de outros trabalhos ou de outras fotos, pode me ajudar, e os dados também são exportados e usados no outro software de modelagem, tá. Então, basicamente, o fluxo do trabalho, né, a expectativa de aquisição das informações seria para... Eu tenho um modelo, então, a partir desse modelo, eu vou direcionar pontos que necessitam ser mais estudados mais informações para serem mapeadas e eu faço aquisição dessas informações, volto para o escritório e eu consigo alimentar as informações para gerar um novo modelo. Então, seria bem esse ciclo aí dessa geologia de curto prazo. Bom, com esse contexto geral sobre o funcionamento do Studio Mapper, agora a gente vai conhecer o Studio Mapper. Bom, antes de mostrar o software do Studio Mapper, eu tenho que mostrar como que funciona essa configuração, tá. Então, é basicamente um arquivo XML, onde eu tenho um set de informações pré-configuradas, tá. Então, eu tenho colunas, as colunas que vão ter, quais as letologias que tem, se tamanhos dos grãos, eu vou ter várias informações, falha, tipo de falha, tudo de uma maneira bem simples, nada tão... uma lista de letologias que esse projeto meu vai ter. Então, nada que demande um tempo muito grande ou que precise de pessoas super especializadas em banco de dados ou pessoas super experientes nessa parte de configuração, tá. Então, a partir do momento que eu crio o projeto, eu tenho necessidade de indicar essa minha database, tá. Então, o projeto é criado e aí é aberto, no mesmo instante, essa janela. Essa janela de settings, onde vai falar assim, aonde o projeto está salvo, tá, aonde que tem as informações que eu preciso, por exemplo, as minhas fotos ou as variframes que eu vou trabalhar como direcionamento de onde eu estou mapeando e ele vai me pedir aonde que está esse arquivo, tá, com essa configuração desse database, tá. Então, aqui seria o diretório onde está salvo o projeto, onde eu tenho informações que eu espero e aqui é o... esse arquivo XML, tá. Além disso, eu preciso indicar dentro desse contexto se é um... se eu tenho várias minas. Então, esse é a mina 1 e eu estou mapeando uma área da mina 1. Então, eu posso ter mina 2 e assim por diante, tá. Isso ajuda bastante tanto na organização do fluxo do trabalho durante o mapeio ou na hora de repassar as informações para alguém, o método com que esses arquivos todos ficam organizados, tá. Então, a primeira coisa quando se cria um projeto é indicar, fazer essa referência aqui nos settings de onde que está sendo retirada as informações, tá. Então, basicamente, com essas informações aqui a gente tem essa janelinha que chama Project Data. Então, dentro dela eu tenho as opções já de mapear, né, das faces ou dos objetos que eu quero mapear e aí fica salvo um arquivo que me diz que já está já referenciado, se esse arquivo tem foto, se esse arquivo tem profile e dentro desse o que que tem de features, o que que eu consegui mapear, o que que... isso já está pronto. E isso fica salvo dentro daquele objeto mina 1, área 1, entendeu, nesse sentido, assim. Bom, então, a janelinha do mapper é baseada bem nesse exemplo aqui, tá. Então, eu vou mostrar de duas maneiras diferentes o uso como se fosse, primeiro, como se eu estivesse usando o Estúdio Mapper substituindo um papel, uma caderneta de campo, tá. Então, eu até coloquei um grid aqui para ajudar a gente a orientar em relação a isso. Então, eu tenho essa definição aqui, né, então, eu estou trabalhando sempre no ambiente 3D, mas a partir do momento que eu quero desenhar alguma coisa, é mais interessante a gente fixar essa vista e daí, a partir disso, eu tenho um ambiente livre para estar desenhando. Vamos supor que eu não tenho foto nesse momento e aí, eu estou usando apenas para poder fazer um desenho rápido ali de tudo que eu estou vendo no estante. Bom, então, basicamente, a gente cria um um novo mapa, tá. Esse mapa, eu vou escolher se eu quero sofá, se eu quero dele todo, enfim, a partir do momento que eu for selecionando aqui, ele vai me indicando aqui sofá, se eu quero de tudo, então, eu tenho a possibilidade de fazer essas opções. E, além disso, eu vou inserir aqui o tamanho que eu precise, tá. Bom, depois que eu configurei esse mapa, eu vou dizer qual que seria esse profile, tá. Eu consigo também criar. Então, eu consigo também criar um profile, tá, onde eu consigo definir se eu quero isso por ar, por retângulo, por círculo, como que vai ser. Eu defino por aqui e consigo exportar para estar usando em outros projetos, enfim, é uma refuração que a gente pode estar criando ou eu posso ter colocado já isso lá na minha lista de database e essa especificação também, por isso que ele já aparece aqui para mim dentro das opções, tá. Então, nesse caso aqui, eu vou criar um de 5 por 5, que eu já tenho. Posso inserir algum comentário aqui, eu posso editar, enfim. Então, agora, com essa parte, né, que seria esse desenho aí que eu defini da face aí, eu posso colocar as imagens. Nesse exemplo, eu não vou trabalhar com a imagem, tá. No próximo exemplo, a gente vai usar a imagem, então, esse eu quero fazer como se fosse só mesmo para desenhar, sem a possibilidade de estar usando a imagem. Então, eu vou dar início aí, eu tenho listas suspensas que foram inseridas aqui, a lista interna, e aí eu tenho de estrutura, referência contato, e eu tenho referência lito também, tá, por isso que aparece aqui para mim essas opções. Então, eu tenho, vou colocar aqui estrutura, eu tenho a ferramenta de adicionar o contato ou adicionar o multilayer, tá. Eu vou estar inserindo no que seria um contato aqui, tá. Eu posso estar ajustando esses pontos a qualquer momento, tá. Bom, posso estar usando essa informação se eu quiser refinar mais e colocar uma aí. eu vou inserir aqui, ó, deep direction que tem aproximadamente 73, enfim, eu posso estar colocando mais informações. Polígono, então, agora eu vou colocar, eu tenho aqui outline, então, eu vou fazer aqui eu tenho a opção de estar dando snap, tem várias listas de tipos diferentes de snap de acordo com o que você está mapeando, o que deixa o trabalho bem mais dinâmico. e aí eu vou colocar isso é de acordo com a minha lista aqui, qual que é a classificação desse solito e assim por diante. Bom, para esse projeto aqui, no momento que eu estiver mapeado à frente, por exemplo, eu vou estar colocando o lado e vai aparecer, eu consigo ver da mesma maneira o uso dessas, vou conseguir fazer todos esses lados aí. Aqui já tem um outro projeto antes, criado, aqui para essa etapa que eu utilizei então aqui eu tenho contato definido já e tenho as estruturas para esse lado, esse outro lado eu consultei uma foto e a qualquer momento eu posso estar consultando isso dentro das informações que eu já tenho existentes. então aqui eu já tenho a opção da localização, eu já referenciei aqui, coloquei ele, eu tenho meus furos exploratórios e tenho os níveis que a gente está inserido, então agora se eu quiser mapear mesmo daqui desse ambiente 3D e fazer a junção dessas informações aqui para estar mapeando o topo, se eu tenho uma sequência de outras informações aqui e elas vão estar interligadas eu consigo fazer já nesse ambiente 3D não tem dificuldade para estar fazendo isso, tá? Ainda mapeando um pouquinho esse nosso primeiro aqui só habilitar uma legenda aqui para ficar fácil de acompanhar ou na parte de legenda eu tenho várias opções já de litologias e tipos de rocha basta aplicar direcionar para o banco de dados qual você pretende estar usando então tem muita opção e agora eu vou estar mapeando um novo polígono daí inserindo uma nova definição definição aqui eu coloquei em relação ao tamanho do grão o tamanho do extrato enfim totalmente customizado essa parte bom qualquer momento eu posso estar mudando também essas configurações aqui desse esboço tá se eu acho que isso tá colocando outras informações definições aí comentário também tá além de conseguir usar o pdf tá pra poder tá exportando isso então vamos lá bom só vou iniciar uma captura aqui de algum polígono pra fazer falar um pouquinho desse menu aqui pra desenhar então dentre essas duas opções de automática de criar o polígono ou contato a qualquer momento você pode estar vindo nesse menu e estar reajustando isso ou suavizando esse polígono trabalhando isso melhor se eu quiser também mudar o lado ou mudar a visualização você consegue também estar fazendo isso a partir desse dessa parte suspensa aqui se por algum momento eu movi os pontos do polígono e não conseguir reajustá-los eu perdi a chura então posso estar fechando isso enfim e esse menu lateral aqui essa barra lateral de navegação é um pouco diferente do estúdio já vem com uma cara um pouquinho diferente e com algumas ferramentas simplificadas eu diria então se eu tenho o contexto geral aqui de nesse exemplo aqui se eu coloco para visualização do lado direito então eu tenho a opção já de aplicar o clipe para estar vendo só ele então no caso aqui eu não tenho clipe eu estou vendo o ambiente 3D todas as minhas opções já desenhadas aí então a qualquer momento eu posso estar vendo e fazendo isso aqui a gente pode estar usando de perspectiva também porque algumas situações ficam interessantes usando a perspectiva se eu quero ver melhor conseguir acompanhar direito esse posicionamento como que está o eixo X e Y e Z também consigo estar usando isso para estar me ajudando nessa orientação a criação de sessão por um ponto dois ou três ou até mesmo usando já um plano que essa criação desse mapa ele é baseado em torno de um plano tá então eu posso estar usando ele para estar validando isso e a parte de formatação tenho os settings para usar select e todas essas informações do que eu quero por exemplo quero selecionar só polígonos que correspondem a uma lita específica aqui também a partir dessa do mapa a gente consegue estar visualizando ou não então consigo tirar essas informações e a configuração de como você está vendo no caso da chura ou cor de linha isso tudo pode estar sendo configurado já via template então eu tenho eu tenho templates onde eu vou usar esse template para estar configurando isso então o que facilita é que por exemplo toda vez que eu criar um um profile ele vai estar vermelho com essa espessura de linha específica então basta criar o profile e aplicar esse template bom aqui daria seguimento a todo esse trabalho no caso utilizando apenas o que você está vendo a mão livre para utilizar isso sem o direcionamento de estar usando fotos ou outra coisa nesse sentido agora essa outra opção aqui já é baseada na interpretação das fotos então eu tenho estruturas mapeadas e classificadas então a partir dessa foto é possível estar inserindo essas informações usando a foto como orientação vou criar um novo aqui vou criar um novo mapa eu vou fazer só de face ok eu tenho aí uma tela em branco para estar inserindo as informações bom primeira coisa seria definir esse profile estou usando mesmo os anteriores e a foto vou buscar a foto que está salva lá naquele diretório que eu indiquei carreguei a foto no momento que eu seleciono a foto eu consigo estar ajustando ela para o melhor posicionamento então aqui agora eu vou mover vou deixar ela beleza ajustei essa foto agora eu estou livre para começar a mapear tá bom aqui dentro de todas as fotos anteriores desse mesmo avanço a gente tem a presença dessa estrutura essa estrutura tá então bom está sendo mapeado aqui vou marcar aqui de novo o contato e depois tem a opção do polígono do basalto tá eu vou voltar no mapa que eu criei agora vou dar continuidade aí para estar inserindo essas informações então aqui vou estar colocando as informações também de contato então esse basalto tá fazendo contato com esse transtorno aqui nesse nessa imagem que é mais interessante para a gente é claro que né como nos anteriores aqui o legal é conseguir mapear tudo né mas aqui nesse exemplo restrito eu quero mostrar a continuidade né que essa estrutura está possibilitando visualizar além disso é vou mostrar as opções de diferenciamento tá então a partir dessa foto é nesse momento aqui já depois de ter criado o profile e de ter definido alguma coisa mesmo depois de ter criado apenas o profile eu já consigo estar levando isso para o ambiente 3D tá então para diferenciar eu preciso de uma linha de base né para estar levando essas informações essa linha de base foi criada a partir do desenho né dessa wireframe que eu tenho tá e a cada linha significa essa face aí esse avanço bom só para facilitar a visualização da linha eu vou tirar o wireframe nesse instante e aí vou estar levando já isso para o ambiente 3D tá então eu vou referenciar a partir de dois pontos vou usar os pontos do profile para estar ajudando durante esse trabalho essa etapa e aqui eu vou fazer mesma coisa usando esse posicionamento que eu já tenho conhecido tá bom então aqui ó eu tenho uma sequência que é interessante para estar interpretando né que condiz com as fotos anteriores e o que eu espero né que dê continuidade aí no desenvolvimento da minha mina que eu espero continuar vendo tudo aí tá bom a partir dessa dessa sequência de fotos aí pode estar continuando todo o trabalho de mapeamento tá então as outras etapas nesse exemplo aqui a gente colocou opção de mapear só a frente na hora de criar né o mapa então legal aqui é dar continuidade a esse essa interpretação aqui já no ambiente 3D eu posso criar a parte de sessões aqui e continuar desenhando aí fazendo a minha interpretação outro lance interessante né que vai muito é vai muito com essa expectativa de usar o software nessa etapa já de geologia de curto prazo a gente tem uma necessidade de ficar atualizando o modelo então seria usar essas informações aqui que a gente tem pra poder tá criando ajudando nas linhas de orientação pra criação do modelo implícito tá então eu tenho eu tenho as horiframes aqui e tenho uma lente né que foi projetada já a partir dessas informações tá que seria o comportamento esperado de acordo com o que eu tenho mapeado e que eu tenho visualizado então seria isso daí desenho esse desenho aqui de maneira bem simples pra gente tá usando pra relatório e passar isso adiante eu vou tá exportando aqui como pdf 3d tá não tem nenhum segredo eu até já fiz aqui só pra não ficar demorando pra tá exportando então a gente consegue visualizar aqui ó e eu consigo tá vendo a lente ou não ou tá vendo só é a horiframe mesmo que eu tenho você tem algumas informações algumas métodos né de filtrar essas informações mesmo que no pdf 3d o que é interessante né pra uma breve visualização pra passar isso pra diante pra quem não tem licença enfim bom além disso o plot né a partir de uma configuração e um template criado deixei aqui já então eu tenho aqui um contexto aonde eu tenho mais tem todos os planos né todos os lados que foram mapeados né tem um template aí mais já definidinho e aí eu coloco as informações de litro aqui eu coloquei um contexto geral de localização então a partir desse aqui eu posso colocar se eu quero visualizar só bom não quero que coloque a horiframe eu não quero que né eu consigo ajustar isso daqui para deixar ele com as informações que eu preciso e aí você consegue colocando frente lado direito esquerdo e assim por diante tá e essa informação desse template também pode estar só exportar para pdf ou tá mesmo realizando impressão bom ainda ainda no georreferenciamento bom eu usei dois pontos aqui mas caso não tenha não posicionamento não fique de acordo com o que eu preciso ou ainda tenho que refinar eu posso estar usando esse centro de rotação onde eu vou primeiro posicionar essa esse centro e aí depois eu vou ajustando aqui de acordo a mesma ideia dessa informação mantendo as mesmas cores correspondem a cada eixo tá e aí eu consigo estar ajustando isso daqui de maneira que seja interessante tá então tem essa possibilidade aqui o que torna o método de referenciamento bem flexível principalmente se a gente estiver mapeando como no outro exemplo pra estar trazendo aqui essa esse esse conjunto né desses quatro planos aqui então às vezes apenas usar os dois pontos da frente ou de trás não me ajude tanto então é necessário inserir essa rotação pra estar ajustando esse referenciamento tá o data é essa janela aqui que é nova do do projeto data então a partir dela eu consigo estar salvando o projeto eles de forma separada ou abrindo eles também que é legal então né qualquer modificação vem aqui já salva tudo tá é que eu nem usei o load data mas a ideia é nem usar ele mais assim nas próximas versões já vão vir meio que é meio que obsoleto quase então a ideia do projeto data é realmente dar esse esse contexto geral de informações a partir dessa separação de pastas tá e o uso dos cheats aqui em cada tela dessa né projetada a partir de cada mapa ou 3D ou plots ou esses mapas que forem criando você consegue tá definindo ou customizando da sua melhor maneira de trabalhar tá bom então gostaria de agradecer todo mundo pela disponibilidade né de estar participando dizer que se ficou alguma coisa que não ficou bem entendido ou depois né cria algum questionamento pode estar me enviando por e-mail também se quiser conhecer mais sobre o StudioMapper além disso eu peço que se possível vocês responderem a pesquisa da webinar que ajuda a gente a direcionar os assuntos e dar continuidade né pra essa dinâmica de webinar assim como pra apresentar esse novo produto ou pra voltar em outras ferramentas já existentes né que seja interessante estar pontuando e dizer também que o vídeo da apresentação vai ficar disponível no LinkedIn entre outras plataformas se eu não me engano acabo recebendo isso por e-mail também então é isso muito obrigada e até a próxima a próxima